Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LED. Então, Tropa, olha só, chegando aqui na base insana, Tropa, essa base mais esquisita que eu já vi na vida. Mas vamos lá, Tropa, vamos dar pra fazer o raidzinho insano nela, vamos dar uma olhadinha nela primeiro, Tropa, pra ver por onde a gente vai começar a raidar, né? Nossa, tinha 25 só de combustível no carro, eu tinha que colocar 300 combustível. Vamos ver aqui por aqui se tem algum loot. Ó, tem uma motoca aqui, ó. Já vamos levar ela embora também. O que mais tem aqui, vamos ver. Vou subir ali em cima, galera, subir ali em cima, subir ali embaixo não tem como, né? Alpha Platinum, já subiu ali embaixo, Pletinovski. Que base mais escroto, Tropa, ali, isso? Tem uma escada aqui, mas não tem... Ah, acho que ele ficou preso aqui, ele caiu aqui embaixo, aí ele colocou a escada pra poder subir, né? Porque não tem porta, não tem nada aqui. Vamos dar uma bugada de milho aqui agora pra gente ver. Ó, tá de pedra aqui. Também tá de pedra. Ó, tá de ferro, ó. Por dentro tá de ferro, Tropa. Bom, se não tiver de steel, tá de boa, Tropa. Eu ainda não tenho a C4, né? A C4 eu já tenho. A C4 até parei de procurar, na verdade, Tropa. Porque como é um servidor FURIA, Tropa, então dá pra raidar com a... Com a dinamite mesmo, né? Mesmo que seja steel, alguma coisa assim. Se for titânia, eu não vou raidar, né, Tropa? Não tem jeito. Eu não vou caçar 50 C4 numa parede de titânia, né? Ah, BAM! Beleza, explodiu. Explodiu, ela não explodiu. Ela explodiu. Como diz o Tiringa, agora Poff. Beleza, mais 10 bombas aqui. 7, né? É, 10 bombas. Explodiu, beleza. Nossa, se eu tivesse ido pela lateral aqui, ia dar na mesma, Tropa. Aí ia dar a mesma quantidade de material, né? Por causa que ia gastar 10 aqui, gastar 10 em cima, dá na mesma. Como é que eu achei que ia explodir as quatro aqui, né? Não imaginei que teria esse meio teto no meio. Meia parede no meio ali, né, Tropa? Por isso que eu falo, galera. Nunca deixa só o teto, ó. Sempre coloca essas minhas paredes no meio. Por quê, ó? Se não tivesse as minhas paredes, eu quebrava as quatro paredes de uma vez só. Agora aqui, ó. Eu tenho que gastar 10, é mais bomba. Então, olha a dinheiro no repórter, né, Tropa? Sempre olhando no repórter. Principalmente pra quem joga solo, né, Tropa? Repórter ali é o melhor amigo nosso. Beleza, explodiu. Aí, ó. Explodiu só uma, Tropa, tá vendo? Se tivesse... Se não tivesse as minhas paredes ali, eu teria quebrado só uma. Quer dizer, eu teria quebrado as quatro, né? De uma vez só. E aí ia dar direitinho no meio da base. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gastar mais 10 bombas que não precisaria ter gastado se não tivesse essas minhas paredes. E mais 10 aqui, ó. 20 bombas, olha, Tropa. Olha, tá de estilo ali, ó. Filha da mãe. Bom, mas aqui tá de fé, Tropa. Então a gente vai... É... Porta de estilo da parada de TNT, né, Tropa? É 20 TNT só. Eu achei a bazuca, mas não achei a rox, Tropa. Então não adianta muita coisa, né? Oxe, senhora. Será que pega o dano aqui, Tropa? Acho que não, né? Não, não pegou, não. Beleza. É, agora eu vou colocar as TNT aqui no meio. 13 TNT. 12, né? Porque já tem o dano aqui da... Das bombas a óleo. Já tá amarelinha até. Beleza. Esperar fabricar tudo aqui, galera. Pra colocar tudo de uma vez só, né? É, faltou uma ou duas, né? Faltou duas. Essa de cá vai quebrar, né? Mas vai faltar uma pra colocar na de lá. É, vai faltar mais duas ainda, Tropa. Aí, agora deu as 13, né? Falta essa aqui, só aí mais uma. Aí, uma quebrou antes por causa das bombas a óleo que eu coloquei aqui, ó. Ó, as partilhas dormindo ali, ó. Nem precisaria ter raio aqui em cima, daí é direto nas portas aqui, ó. Agora eu vou colocar mais uma aqui, só de raiva também. Ah, não. Vai tomar banho. Já vai ter explodido isso aqui faz tempo. Vou colocar mais uma só de raiva agora. Eu vou gastar loot à toa. Ah, não precisa nem ter gastado aqui, né, galera? Por causa que tem a... A porta de steel ali, né? E tem a... A parede... O teto de steel. Então é óbvio que o gabinete tá ali, né, Tropa? Então eu já poderia muito bem ir direto no gabinete. Mas eu vou raidar ali porque eu sou teimoso. Batinho! Já teimou hoje. Pra final, você gastou bomba à toa? Olha, dois baúzinhos. Eu certeza que não tem nada aqui. É loot de... Pra colocar baú rápido, né, Tropa? Colocar loot rápido que você... Você tá dando counter-ride ali, alguma coisa. Você coloca o lootzinho aqui, né? Lixo. Alguma coisa que você vai triturar. Depois, você guarda tudo aqui, ó. Nos baú rápido. Aí, ó. Tô falando? Não tem nada, ó. Batinho desgraçado. Ainda colocou até a senha pra poder zoar. Ah, esse deve ser inscrito no canal, Tropa. Com certeza. Bom, vamos dar uma olhada nas forjas aqui, ó. Estão ligadas. Pelo menos ligadas elas estão, né? Bom, algumas também, né, Tropa? Ó, tirar esse cutelo dele aqui. Senão ele acorda e mete a cutelada no alfa. Aí a Tramontina já sabe, né, Tropa? Tramontina na testa acabou. E a SMG, né, Tropa? Atualizou. Quarta-feira aí, né? Ficou um pouquinho pior, né, Tropa? Infelizmente, né? Assim que acabar esse vídeo aqui, galera. Eu vou trazer pra vocês um novo jogo aí de sobrevivência, tá, Tropa? Que tá ficando em alta aí, Tropa. Infelizmente, né, galera? O Leste vai falir cada vez mais, né, galera? Agora, depois da quarta-feira, galera. Depois que atualizou aí. Tá muito pior, né, Tropa? Aquele bug de não contar dano. Já tem um tempo, na verdade, que vem esse negócio de não contar dano, né, Tropa? Só que agora vem piorando cada vez mais, né? E eu acredito realmente que o Leste não vai arrumar isso aí, Tropa. Eles não tão nem... Eles não falam nada sobre o assunto. Então, é bem óbvio que eles não vão arrumar nada, né, Tropa? Não tão nem aí pra nada. É verdade, esses bug, Tropa, que... Muito apelão que tá tendo. Eu acho que é meio que uma desculpa, né? Pra eles fecharem o jogo, né, Tropa? Falar... Abrir falência do jogo. Falar que o jogo faliu e acabou. E aí fecha tudo. Não precisa reembolsar ninguém, né? Olha que bug lixo. Olha isso. Mais um bug lixo do Leste, ó. É Leste e Bug, Splatinho, respeito ao Alphabet. Eles conseguiram subir aqui ainda. Aí, galera, eu vou levar esse loot aqui embora, Tropa. E depois eu vou... Eu volto aqui, eu vou colocar pra caráter essas coisas. Se o caso não morrer no meio do caminho, né? Vamos levar esse loot aqui embora, galera. Eu vou esperar amanhecer pra não ficar raidando de noite. Porque eu não gosto de raidar de noite, Tropa. Sinceramente, é horrível, galera. Não dá pra enxergar nada nesse jogo aqui. No meu celular ainda dá pra enxergar um pouquinho. Porque eu coloco aqui o brilho automático ali, né, Tropa? Brilho automático não, né? Coloco pra luminar um pouco mais a tela. Fica mais claro, tá? Pra quem não sabe, Tropa, eu jogo no Pocophone X3... Poco X3 Pro, tá bom? E esse celular aí tem essa... Essa vontade, né? De você conseguir clarear mais a tela, tá? Eu já consegui as 20 TNT aqui. Eu já voltei lá na base. Já amanheceu. E agora vamos terminar o nosso raide, né, Tropa? E aquela esperança, né? Tem os... Se não me engano, 3 ou 4 baús lá dentro do... Junto com o gabinete. E a nossa esperança, então, é de que tenha loot ali, né? Bom, loot tem, né? A nossa esperança é que tenha loot bom, né, Tropa? O servidor já tá com 39 horas. É, 40 horas ainda. Colocar aqui agora 20 bomba-ólios. Quer dizer, 20 TNT, né? Por isso que eu falo, galera, que aquela parede de titânio, ela não tá bugada, tá? O que tá bugada é a bomba. A bomba que não tá contando o dano certo. Porque a parede, galera, tá contando certo. Porque, imagina, a C4. Ó, aqui é o gabinete. Beleza? Explodiu. Platinum, a sua base é minha, velho. É, o que acontece, galera? Uma parede de ferro, você gasta 100 bomba-óleo. Né? E numa parede... É... Numa parede, no caso, numa parede de titânio, tá mais do que certo você gastar 50 C4. Uma parede de titânio, você gasta aí... É... Se não me engano, 65 TNT. Então, é a mesma coisa, galera. Se você gastar C4 numa parede de titânio, é a mesma coisa que você gastar TNT numa parede de steel, né? E a mesma coisa que você gastar a bomba-óleo numa parede de ferro. É, pelo menos o gabinete que tem um luzinho bom. Ferro, né? É... Essas... Essas pedras que eu vou jogar aqui, galera. Eu não vou nem levar embora pra base, não. Meu Deus, eu tô com a chorão, galera. Que prejuízo desgraçado. Eu achei que ia ter pelo menos steel aqui no gabinete, pra mim poder, né? Upar um pouquinho mais a minha base lá, né? Pra mim sair no servidor, pra mim dormir um pouco. Eu tô sem dormir, já tem uns dois dias. Ai, 112 steel, tá? Meu Deus do céu. Eu achei que eu ia achar pelo menos aqui uns 300 steel. O baú não tem nada de bom, galera. Meu pai do céu. Ai, eu vou chorar, tropa. É muito prejuízo. Platinov, prejuízo. Já tomou prejuízo hoje, Platinovski. E os filhos da mãe dos Platinovski é inscrito mesmo, galera. Ah, pelo menos a engrenagem pra fazer o carro a gente tem, né? Pra ir na hora do drop lá, galera. Levar uns três carros na bag. Na mochila, né? Porque daí já sabe. Explodiu um, já tem o outro. E deixa os Platinovski sem munição, né, tropa? Porque pra explodir um carro já vai umas 700 munição. Aí você leva três na mochila. Acaba com os Platinovski. Ah, tá a mochila cheia já, meu Deus do céu. E a preguiça de ir lá fora levar o... O loot pra colocar no baú do carro, né? Na verdade não é preguiça não, tropa. Porque se eu levar o loot lá pro carro, aí vem, passa alguém ali e pega o loot lá do baú do carro, porque não tem senha, né? Tem a senha só no carro. Opa, finalmente, galera. Olha aqui o loot de zimbão, ó. Nossa, dois carros e 800 de pólvora. Pelo amor de Deus. Dá pra fazer dez munição de SMG só. E olha lá ainda, hein? Bom, o que que eu vou fazer com esse aqui? Bom, enfim, vamos levar esse loot embora. Vou jogar um pouco de coisa fora aqui. O que mais tem aqui? A cama. Não tem mais nada, beleza. Só ir pra base mesmo, tropa. Ó, os dois que estavam no repórter já sumiram. Opa, mais baú, ó. Olha, não tem nada. Filha da mãe Platina, respeito ao alfabeto. Aprenderam certinho o Platinol. Você vai mais um baú aqui também que não tem nada, óbvio. Eu vou chorar, tropa. Não tem jeito. É muito prejuízo. Prejuízo demais num dia só, meu Deus do céu. Ô, basezinha desgraçada. Isso é que eu chamo de platinagem, bem. É isso, é platina. É base de platina aí. Você só toma prejuízo. É por isso que eu falo, bem. Nunca raid a base de um platina. Porque você só vai tomar prejuízo. Você vai gastar bomba, bomba, bomba. E chegar no milho da base, vai pegar o loot. Cadê o loot? Não tem loot, tropa. E é isso que eu faço nas minhas bases, galera. Os caras vão raidar. Não tem nada. Não tem nada. E se como eu sei raidar, né, tropa? A verdade tem muito, muito tempo mesmo que eu não tomo mais raid, galera. Eu tomei o último raid da vez. Foi quando eu tava jogando emulador, né, tropa? E eu não sabia jogar direito. Aí os caras foram e me raidou, né? Raidou online ainda por cima. Beleza. Isso aí. E vamos à base. Depois eu volto aqui buscar essa moto. Deixa eu ver se não tem combustível. Não tem? Não sei se eu vou levar o loot embora, tropa. Depois eu volto aqui buscar essa motoca. Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Foi! Tchau, tchau.